Olha que pôr de sol, bonito! Que imagem, que imagem! Olha isso, tem um barco aqui da... Um barco da Marinha, velho! Olha o eclipse, BT! Olha o eclipse! Vou fazer o eclipse aqui, olha! Quer fazer o eclipse com duas bolas? Olha o eclipse, olha o eclipse! Olha o eclipse, olha o eclipse! Lininha, segura! Olha a fera aí, velho! Meu amigo! Esse aqui tá meio somente, mas vamos! Bateria cheia, Lininha! Vê se tu entra aqui! Dá um start nela aqui! Vai! Eita porra, ligou mesmo! Calma, dá um espaço, esse espaço que eu tenho! Aí uma mão, ó! Uma mão vai na live, e a outra no carinho! Caramba, tá apertado isso aqui! Vai ficar apertado mesmo! Vai tocha bem pra trás! Ali é que eu vou abrir aqui a... Pra pegar a capacete! Calma, calma, calma! Relaxa! Dá o boné aqui! Bota o boné na...